Aqui choveu e relâmpagou Aqui tá chovendo e repangalejando 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 E repongalejando, aqui tá chovendo, e repongalejando As piranha, as piranha, estevei sem tanto Ela é piranha, a cama ela vem sem tanto Ela é piranha, a cama ela vem sem tanto Até que tu tá chovendo, e tá repongalejando É só pentado, é só pentado, de 40 na tua chão É só pentado, é só pentado, de 40 na tua chão Aqui choveu e relampagou Aqui tá chovendo e repongalejando 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 As piranha, as piranha, estevei sem tanto Ela é piranha, a cama ela vem sem tanto Até que tu tá chovendo e tá repongalejando Até que tu tá chovendo e tá repongalejando É só pentado, é só pentado, de 40 na tua chão É só pentado, é só pentado, de 40 na tua chão